Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera Aí no vídeo de hoje eu troco para vocês o vídeo para nós falarmos mais uma vez sobre a DLC 2.0 do PS 2020 Sim pessoal, estamos apenas 6 dias da liberação dessa atualização e temos mais alguns conteúdos que foram liberados, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo e bora lá! Bom pessoal, como vocês sabem a DLC sairá no próximo dia 24, na próxima quinta-feira Eu não sei quando é que esse vídeo vai ao ar, eu estou gravando ele dia 16 de outubro E hoje eu vou mostrar para vocês mais algumas faces que foram liberadas no último vídeo Vocês viram 30 faces, mas sim, tivemos uma lista com mais de 65 faces E também algumas novas lendas que foram reveladas Todas essas coisas foram extraídas da base de dados e também da versão mobile que foi lançada entre aspas Mas ela ainda não está disponível para ser jogada até o certo momento Então vamos lá cara, vamos falar sobre essas coisas novas que foram acrescentadas Que serão acrescentadas no próximo dia 24 São alguns dias, um pouco mais, um pouco menos de uma semana Dependendo de quando esse vídeo for liberado Mas vocês estão aí na tela com todas as 65 faces que serão incrementadas junto à DLC 2.0 Lembrando que nem todas elas são novas Algumas que são refeitas e outras que são remodeladas Até coisas como novas tatuagens também são contadas como novas faces Então aí tem alguns jogadores que talvez terão uma nova tatuagem Talvez terão um novo cabelo E aí também é contado como uma nova face Até faces que estavam nas versões anteriores que não estavam no PESME 20 Que retornarão, eles também contam como faces novas E aí vocês podem ver que tem um total de 65 faces Essas faces até o momento são confirmadas chegarem Seja tatuagem, seja cabelo, seja uma face totalmente refeita do zero Então temos essas 65 faces, se vocês prestarem bem atenção Não tem nenhuma face do campeonato brasileiro né cara Eu não sei se teremos alguma face do campeonato brasileiro na DLC 2.0 Mas fica claro que eles estão dando total atenção para a Eurocopa Que é o torneio que estará licenciado E temos muitas faces de muitas seleções licenciadas Que receberão sim novas faces de novos jogadores Isso é bem legal e bem interessante Bom, vocês podem reclamar que não receberemos nenhuma face do campeonato brasileiro Porém algo muito positivo que nós receberemos que é quase certo São sim as atualizações dos times brasileiros pessoal E isso tudo é muito legal e muito interessante Eu não acredito que todas elas serão feitas Tipo, receberemos um brasileiro fiel realmente como está na realidade Mas a maior parte das atualizações serão sim executadas Isso já é bem legal e bem positivo Eu acho sim ainda Eu ainda tenho esperança de que pelo menos uma face do campeonato brasileiro chegará Mas aí teremos que esperar para ver o que eles irão fazer Acredito que a partir da próxima semana Eles começaram a soltar as primeiras imagens oficiais Até o momento estamos trabalhando com vazamentos Então nada disso é oficial Porém sabemos que estará assim na DLC 2.0 Beleza? Vocês viram todas essas 65 faces Muito legal, muito interessante A maioria delas, como eu falei para vocês São de seleções da Eurocopa E agora vocês estão vendo as lendas que chegaram no jogo Com destaque para o Deco brasileiro naturalizado português E também o Rivaldo Que são duas lendas que já apareceram em versões anteriores E estão sim retornando ao jogo Tanto que eles também contam essas faces dessas lendas como novas faces, né pessoal? E provavelmente serão faces que estavam nas versões anteriores E sim, essas outras lendas também estarão retornando ao game Tanto elas já estão disponíveis lá na versão do Mobile E sim, devem estar disponíveis após a DLC 2.0 Fora isso, outros conteúdos Deve sim chegar o chuteiro Eu vi que deve chegar por volta de 6 modelos de novas chuteiras Sendo de Nike, Adidas e essas grandes distribuidoras e produtoras Também outras coisas Estádio Eu não sei se chegará estádio Eles não falaram nada sobre o assunto Porém, pode ser que venha, né pessoal? Eles estão sim com algumas parcerias fechadas Então talvez sim chegue algum outro novo estádio Que eles não anunciaram até o momento Eu acho que chegará sim, pessoal Pelo menos um ou dois devem sim chegar na DLC 2.0 E eles começarão a confirmar essas coisas a partir da próxima semana Mano, a única coisa que eles confirmaram de fato até o momento Foi a data, que é dia 24 De resto, não temos nada confirmado, né? Só tem essas coisas que foram capinadas Lá da versão mobile e também da base de dados Porque recebemos uma atualização nessas últimas semanas Que incluíram muitas coisas na base de dados Então essas coisas nós acreditaremos que chegará na DLC 2.0 Alguma nova liga chegará sim só a liga B italiana Como eu falei pra vocês A série B italiana deve ser a única liga que deve sim chegar na DLC 2.0 Outra nova liga, como uma liga peruana Uma liga japonesa, eu desacredito Porque normalmente eles anunciam com muita antecedência E eles não anunciarão em cima da hora Uma nova liga chegando na DLC 2.0, né pessoal? Então eu não sei se chegará muitas coisas mais além do patch de jogabilidade E tal, essas coisas que sempre vem Então a DLC 2.0 deve se bastar basicamente a isso O vídeo de hoje foi esse, foi bem curtinho, né velho? Foi só pra mostrar essas faces, essas lendas Que devem sim chegar na DLC Eu vou tentar trazer vídeos diários no decorrer dessa semana Pra cobrir vocês de tudo que virar nessa atualização Lembrando, é uma atualização gratuita Pra você que tem o PES 2020 completo em qualquer plataforma Você poderá sim, a partir do dia 24 de outubro Fazer o download dela, beleza? Então fica de olho Bom, eu vou ficando por aqui Deixa o seu like também Se inscreve no canal Que foi bem curtido, gente Que vocês gostam, né? Sem muita enrolação Então eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou! Tchau 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 Tchau